Bolsas de fábrica, pois é, porque bolsa é o seguinte, sair bonitona com uma roupa nova, linda, maquiada, com uma bolsa feia, horrible, horrible, medonho, horroroso, vem cá, olha que tem, olha cada bolsa bonita que você vai encontrar aqui, realmente tem bolsas e é preço de fábrica, gente, tem bolsas lindíssimas, olha, não tem por que você andar com bolsa feia, mas, mas nós vamos falar do dia dos pais, tá, bolsa é só, é, só para você saber que tem bolsas lindas, mochila para voltar às aulas, olha, carteiras, gente, carteira é um presente legal para dar, quanto? Cris, nós temos carteiras a partir de R$ 7,90 em couro, que são essas aqui, olha, uma carteira bonita, vários modelos, R$ 7,90 em couro, tem mais caras e lindas, agora, pai vai amar isso aqui, né, porque ele trabalha, ele tem que trabalhar bonitão, a partir de quanto as pastas, Cris? As pastas a partir de R$ 39,90, olha, cada uma linda, tudo de couro, muito bonita, olha, que bonita, muito bonita, completas, tudo em couro, Ah, cinto, cinto também é um bom presente para pai, olha, esses aqui são, né, são masculinos, R$ 12,00, você que está com pouco dinheirinho, eu tenho certeza que o que vale a tua intenção, ele vai receber com o maior carinho, tem de tudo quanto é jeito, e para terminar, vem cá, olha, estas bolsas em couro R$ 29,99, gente, bolsa bonita, não tem por que você sair daí, sair por aí, quer dizer, com uma bolsa de qualquer jeito, Cristina, vem cá, tudo em três vezes, tudo, todos os cartões de créditos e à vista descontão, de segunda, domingo, das 9h às 18h, esse preço vai ficar até sábado dia 10, 693-651, endereço, Rua Guaimbe 76, travessa da Rua Doratória, altura do número 1000, na Moca. Venha correndo antes de que acabe, não pode perder essa promoção. Não pode, não vai perder essa promoção, por nada deste mundo. Falei certo? Certo.